Já na época da campanha política eu dizia o seguinte, eu espero que o meu mandato eu consiga aqui na minha cidade de Blumenau e principalmente na nossa região, trabalhar todas as pautas. Aqui eu preciso defender o cidadão, defender realmente o que na nossa vida faz a diferença. E fora, não adianta eu ir falar sobre infraestrutura ou sobre a educação local lá no sul do estado ou no oeste. Lá eu preciso falar das pautas em que fui eleito, nas pautas mais efetivas, que aí sim a segurança pública, como já dizia antes também, continua afirmando a segurança das pessoas e dos animais. Nós não temos na estrutura do estado, nas secretarias, sequer uma diretoria de bem-estar animal. Qual a sua avaliação sobre os primeiros sete meses do governo Lula? Para mim, um desastre. É candidato ou não? Olá, o Informe Blumenau Entrevista já está no ar. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje a nossa conversa é com o deputado Egídio Ferrari, ele que foi eleito pelo PTB. Deputado, obrigado por ter atendido o nosso convite, seja muito bem-vindo. Obrigado, Alexandre. A gente está sempre à disposição para conversar, principalmente para falar e trazer informações aí ao nosso público. Deputado, vamos falar sobre os primeiros seis meses de tua primeira experiência como político, como mandato. Como é que foi? A gente conversou no começo dessa legislatura, o senhor falou das suas expectativas e agora. Como é que foi essa primeira experiência? Justamente por ser a primeira experiência lá na Assembleia Legislativa, a primeira e já na Assembleia, que é um lugar de políticos muito experientes, de ex-prefeitos, deputados de vários mandatos, eu decidi, nesses primeiros seis meses, viver muito a nossa região aqui, mas principalmente entender o que acontece e como acontecem as coisas na Assembleia Legislativa. Então, eu fiquei muito presente na Assembleia, não só nas sessões, mas nos horários e outros dias que não haviam sessões, eu ficava lá, atendia as pessoas, entendia como funcionava a casa, conhecia as pessoas, conhecia meus colegas deputados, tanto que presidi a sessão diversas vezes. Fui presidente da Assembleia Legislativa em diversas oportunidades, era até difícil passar uma semana sem que pelo menos uma sessão eu não fosse o presidente. Então, isso me dá uma cancha, me dá uma experiência agora para começar esse segundo semestre do primeiro ano de mandato e principalmente o restante do mandato para a gente poder realmente saber como funciona a parte interna, agora é trabalhar tanto que já iniciei uma grande jornada pelo Estado de Santa Catarina, quero visitar todas as regiões e já comecei agora pelo sul do Estado. Bom, eu acho que as perguntas se complementam. Eu ia lhe perguntar, nessa peregrinação pelo Estado, o que o senhor conversa? E eu imagino que esteja uma relação muito forte com a questão da causa animal. O senhor, toda a sua vida, o seu trabalho sempre foi em prol da segurança pública, aqui na região o senhor é muito conhecido isso, mas o senhor ganhou uma visibilidade ainda maior ao defender políticas relacionadas à questão animal. Como avançar em Santa Catarina, lembrando que é importante ter novas legislações, mas parece que o Estado não tem as pernas, o Estado, os municípios, o poder público, não tem as pernas necessárias para acompanhar as necessidades. Sim, já na época da campanha política eu dizia o seguinte, eu espero que o meu mandato, eu consiga aqui na minha cidade de Blumenau e principalmente na nossa região, trabalhar todas as pautas. Aqui eu preciso defender o cidadão, defender realmente o que na nossa vida faz a diferença. Então, quando se fala em educação, em saúde e infraestrutura, principalmente, isso é uma pauta muito interessante, a questão das cheias, as barragens, o que está acontecendo, estou fazendo um trabalho muito forte nesse sentido também, mas enfim, na minha região a gente precisa trabalhar todas as pautas. E fora, não adianta eu ir falar sobre infraestrutura ou sobre a educação local lá no sul do Estado ou no oeste, lá eu preciso falar das pautas em que fui eleito, nas pautas mais efetivas, que aí sim a segurança pública, como já dizia antes também, continua afirmando a segurança das pessoas e dos animais. E o Estado de Santa Catarina precisa avançar muito. Para você ter uma ideia, nós não temos na estrutura do Estado, nas secretarias, sequer uma diretoria de bem-estar animal. E quando falo em estrutura, eu sou totalmente contra o cabine de emprego. Não estou dizendo que a gente precisa criar um monte de cargo para muita gente trabalhar. Eu falo em duas, três pessoas, que é aquela pessoa que vai fazer interlocução entre o governo do Estado e os municípios. Tem muitos municípios com exemplos fantásticos, positivos, mas, pelo que conheci até agora, a grande maioria muito aquém daquilo que a gente quer, daquilo que a população espera na questão da proteção dos animais. Então, a minha ideia no Estado, a gente precisa ter isso, e é uma indicação nossa lá dentro da Assembleia Legislativa. Já conversei com o próprio governador Jorginho, com o secretário da Casa Civil, e já tenho, inclusive, uma promessa de que, sim, será criada pelo menos uma diretoria e umas duas gerências para que essas pessoas possam fazer esse trabalho, ouvir os municípios, criar convênios, e o Estado tem a sua parcela de responsabilidade e precisa cumprir isso também. Em termos de legislação, o senhor é parlamentar, o que é possível fazer? Até que ponto o legislador pode criar leis para criar mecanismos de proteção, de fiscalização, de atendimento para isso? Por que isso? Pode criar essas leis, mas como é que chega no município, que é o que vai ter que botar a mão mesmo? Primeiro, e não é novidade para ninguém, o Brasil é campeão em número de leis, só que também é campeão naquelas leis que não servem para nada. A tal do não pegou, essa lei não pegou. É absurdo. É uma lei e não é aplicada. Então, eu tenho trabalhado muito e já tinha essa noção antes de exercer o mandato, de nós precisamos regulamentar diversas leis e, principalmente, buscar a efetividade dela. Dou um exemplo. Quando a gente fala em crime, somente lei federal. Então, eu não tenho como trabalhar nesse sentido. Mas existem leis estaduais muito boas, como é o caso de uma delas, que prevê multa para quem pratica o crime de maus tratos ou para quem pratica maus tratos contra os animais. E essa lei já é existente, se não me engano, em 2014. Ela sofreu uma alteração em 2021, no antigo governo, em que a multa para quem pratica esse tipo de crueldade passou de R$ 5 mil até R$ 20 mil. Então, quando a gente vê, ou quando a gente sabe dessas notícias, em que a multa é muito alta para quem praticar essa crueldade, nós ficamos felizes como cidadãos. Mas a gente vai pesquisar e nem os R$ 5 mil, nem o R$ 20 mil e nem R$ 500, nunca foi aplicada a multa nesse sentido. Então, é uma lei que existe só no papel e que não serve para absolutamente nada. E por que ela não serve? Falta um decreto. Então, é esse o sentido. Também já temos conversa com o governo do Estado para que regulamente essa lei. Precisa convênio com os municípios, convênio com outros órgãos fiscalizadores, porque a lei não diz quem vai aplicar essa multa. É o IMA? É a Polícia Ambiental? É o IBAMA? Enfim, então isso tudo tem que ser muito bem analisado e cobrado do poder público. Esse é o meu trabalho. Muitas vezes não é só fazendo as leis. As leis já existem, muitas delas boas, só falta a regulamentação, falta que ela seja efetiva. E outras tantas a gente tem também atuado. A questão da proteção dos animais, Alexandre, a gente vê assim, a conscientização muito importante, então nós temos diversos programas, por exemplo, para as crianças receberem sala de aula, o mínimo que seja, de conscientização do bem-estar animal. Poxa, o que pode configurar o maus-tratos? Eu mesmo já fiz palestras em escolas que o menino uma vez levantou a mão de 11 anos de idade e disse, mas o meu pai faz isso em casa. A gente estava falando da corrente muito curta, que não é bom, enfim. Então a gente precisa levar, e a criança não se tocava daquilo. Aí ela chegou em casa e pediu para o pai, pai, poxa, vamos tirar isso aqui, vamos fazer o muro, vamos deixar o nosso cachorrinho solto. Então a gente tem sentido muito isso na questão da conscientização para que as pessoas saibam o que pode configurar maus-tratos e depois da punição. As leis, como histórico, a própria nossa Constituição, a lei penal, por exemplo, ela precisa ressocializar quem comete um crime, que óbvio, essa pessoa um dia vai voltar a conviver em sociedade. No Brasil esse retorno é muito rápido, inclusive. Só que ela precisa ser punida também. Ela precisa sentir algum tipo de punição, se ela pratica um crime ou se ela vai contra uma lei. Então a gente tem trabalhado muito nesse sentido. E quando também a gente fala na questão da conscientização, da punição, do controle populacional desses animais... Acho que essa é uma pegada muito importante. Está na esfera do poder público também conseguir avançar nesse papel. Exato. Nós temos, como falei antes, tem municípios que fazem um excelente trabalho. Na questão das castrações, da microchipagem, já aconteceu, inclusive, com a gente, de encontrar um cão abandonado, um cão na rua, e foi passado o leitor e ele estava com o microchip. E aí foi identificado o tutor. Quando esse tutor recebeu a visita da fiscalização ou da polícia, foi indagado. Ele disse, ah, ele fugiu. Mas a pessoa não reclamou, não fez um boletim de ocorrência, não pediu ajuda em redes sociais. Ou seja, ficou configurado que ele abandonou aquele animal e ele foi identificado, o autor do abandono, e foi feito o boletim de ocorrência para que ele responda por isso, através da microchipagem, que, se não me engano, custa um pouco mais de 20, 30 reais. Um microchip disso. Então, e há também estudos da ONU que comprovam que cada real investido na proteção ou na saúde dos animais retorna para a sociedade uma economia muito maior. Se fala em até 27 reais para cada real investido, 27 reais é economizado na saúde pública das pessoas. Então, isso é muito importante. Essas políticas de proteção, de castrações, enfim. Os municípios têm feito, mas o Estado precisa também cumprir a sua parte. Deputado, vamos falar um pouquinho sobre segurança pública, em especial aqui no Vale do Itajaí. Na semana passada, o governador esteve aqui e trouxe um aporte de equipamentos e veículos para a polícia civil aqui da cidade. Como é que o senhor avalia essa entrega aqui? Como é que o senhor avalia a questão de segurança já no governo Jorginho? Eu me lembro como o senhor candidato, uma de suas pautas era conquistar avanços para a categoria que o senhor faz parte. Na vinda do governador, na minha fala, inclusive, pude me manifestar ali publicamente, eu disse a ele agradecer aos investimentos na segurança pública. A viatura é muito importante, o armamento é importante, o prédio é importante. Dá dignidade para o policial civil, para o policial militar, para todos os agentes de segurança pública, polícia penal, os peritos são importantíssimos na questão das investigações, mas nunca se esqueça, até o termo que eu usei, diz, governador, vamos deixar uma porta aberta, porque nós precisamos valorizar o profissional. Às vezes, de nada adianta ter uma viatura nova, ter um armamento, ter uma delegacia bonita, mas não tem nem o policial. No último governo, não foi feito concurso para a polícia civil. Foram quatro anos sem nenhum concurso. Então, foram alguns policiais chamados de concursos anteriores, 2014, 2016, mas não foi feito nada. E hoje, se o governo do Estado atual resolver contratar policiais civis, ele vai lançar um edital, são pelo menos dois anos, desde o lançamento do edital, até todas as provas, depois a academia de polícia, que é aquele profissional habilitado, aprovado no concurso, precisa passar, que dura aí entre sete e nove meses, é a duração do tempo do curso da academia de polícia. Então, eu disse isso ao governador e vou também cumprir as promessas de campanha. O que a gente quer é valorizar esse profissional. Ele precisa se sentir valorizado. É um servidor público, diferente de uma empresa, que um gerente, o dono, pode dar um aumento, pode fornecer alguma coisa, o Estado não tem como fazer isso. O gestor, no caso, um delegado de polícia, o chefe ali da unidade, ele não tem como fazer dessa forma. Ele precisa que os seus policiais estejam motivados. Então, é uma série de fatores que ajudam nisso. Inclusive, o policial tendo outros colegas, tendo mais efetivo, para poder trabalhar. Conversando com o governador Jorginho Melo, o senhor tem alguma informação da famosa superdelegacia, que era um projeto antigo, inclusive aqui, perto de casa, na região da Fortaleza, que o deputado Ismael, ex-deputado estadual Ismael de Santos, colocou nove milhões no orçamento, que ainda não foi avaliado o veto com relação a esse ponto. Tem algum avanço, alguma sinalização? Que era uma reivindicação de Blumenau, sempre se discutiu a localização e tal, mas, enfim, esse foi o projeto mais concreto que chegamos. Não tem uma resposta do governo. O que aconteceu é que, efetivamente, isso foi colocado no orçamento, foi vetado, no final do ano passado, e nós estamos trabalhando a derrubada desse veto na Assembleia Legislativa, aí sim, os deputados aqui da região, trabalhando e fazendo uma articulação política para a gente consiga derrubar. Inclusive, são vários vetos de outras regiões, de investimentos no Estado, em que a gente está conversando com outros colegas deputados para trabalhar e conseguir derrubar esses vetos. Com isso, pelo menos, a gente garante o dinheiro no orçamento. Não é garantia de execução da obra. Mas sem dinheiro, não tem obra. Exatamente. Mas o ponto principal é esse dinheiro, esse recurso, estar previsto no orçamento. Nós estamos trabalhando isso. Inclusive, em um desses dias, estava na pauta para ser votado. Então, nós nos mobilizamos. Mas, naquele momento, um pouquinho antes de começar a sessão, foi retirada de pauta. Digo até sem explicação porque, depois, o presidente da Assembleia disse sim, que o governo chamou que ele precisa ainda acertar alguns pontos. Com isso, com esse gesto, eu entendo que o governo quer fazer. Ele quer ajudar. Talvez não nesse valor, talvez não para essa obra em específico, mas eu, enquanto deputado estadual e, principalmente, delegado de polícia conhecedor da segurança, eu não vou abrir mão de brigar de trazer recursos aqui para a nossa cidade, a nossa região, na questão da segurança pública. Um debate importante que vai acontecer nesse segundo semestre, na Assembleia Legislativa, que já está acontecendo, é o fim da contribuição de 14% para aposentados e pensionistas do Estado. Qual é a sua posição se essa votação chegar no plenário? Teve um projeto de iniciativa popular que acabou não configurando o número de assinaturas necessárias, mas o seu colega, o deputado Fabiano, apresentou esse projeto. Quando chegar, qual é que vai ser a sua posição? Antes de falar a minha posição, eu vou dar a minha opinião no sentido completo dessa situação. Infelizmente, a reforma da Previdência veio mais uma vez para criar distinções entre os cargos. Acabaram pagando o preço as pessoas da base, os professores, os enfermeiros e a segurança pública civil como um todo. Então, eu me recordo que tem professores que me procuraram que, a partir daquele momento, começaram a pagar R$ 600, R$ 800 por mês. Isso faz muita diferença. Isso é a matrícula ou a mensalidade do filho na escola, os remédios no final do mês. E não foi mexido naqueles que paga mais, que deveria pagar mais. Eu sempre disse isso. Porque, enquanto servidor público de carreira, delegado de polícia, eu disse que eu sempre concordei com uma reforma administrativa ampla e irrestrita. Então, veio de cima para baixo o governo federal e depois aqui o governo estadual, por exemplo, não mexeu na questão dos militares. Não estou aqui para dizer que os militares precisam pagar esse preço. Mas veja a diferença. O militar aqui do Estado continua pagando 8%. E o servidor, o policial civil, policial penal, policial científico, começou a pagar 14%. Isso é menos dinheiro no final do mês, no bolso, ou na conta do servidor. Isso faz a diferença, sim, e cria uma distinção. Isso foi horrível e desestimulou por muito a categoria. Então, eu sou favorável de que todo mundo tem que pagar essa conta que concordo, lá no futuro vai dar problema. O aposentado não vai ter dinheiro para pagar. E aí, voltando agora à tua pergunta, nesse contexto, mais uma vez, eu não acho que quem paga menos, ou quem recebe menos, desculpa, quem recebe menos tem que pagar a conta. E o aposentado, pelo que me recordo e conheço esse projeto, ele justamente afeta até o teto do INSS. Ou seja, justamente, o professor, o enfermeiro, não pegam os grandes salários, os altos salários de 20, de 30 mil. O governador, o anterior governador, Carlos Moisés, se aposentou com 47 anos de idade, recebendo mais de 30 mil reais e pagando 8%. É lá que talvez teria que mexer ou, pelo menos, ajudar a pagar essa conta. E não no professor, nos outros servidores que recebem bem menos. Vamos lá. O senhor tem conversado com o prefeito plumenal, Mário Wildeber, sobre as demandas da cidade. Como é que o senhor vê para esse segundo semestre a sua linha de atuação na Assembleia Legislativa? Sim. Eu tenho conversado muito com o prefeito no sentido das portas. Então, esse canal de comunicação entre nós está sempre aberto. Não só com ele. Os próprios deputados estaduais aqui da cidade é bem comum nos encontrarmos lá na Assembleia Legislativa, eu ir no gabinete de um deles ou um deles vir até o meu gabinete e a gente conversar, porque as pautas são interessantes, elas são da cidade, não são do deputado Egídio ou do prefeito Mário ou de quem quer que seja. Então, a gente tem sim discutido e agora, na questão das emendas, por exemplo, nós deputados vamos ter direito a emendas, aí é a forma que eu consigo trazer recurso para a cidade. Nesse momento, já conversei com o prefeito Mário para que juntos a gente consiga eleger algumas prioridades, na opinião dele o que precisa, na minha também, claro, já que tenho as minhas formas de atuar dentro dos nichos, dentro das bandeiras em que atuei, mas eu sim, com ele e com todos os outros, com a equipe de governo, com os prefeitos das outras cidades vizinhas também, a gente mantém esse canal aberto para que ganhe, no final, o cidadão. Eu sempre digo, Alexandre, e tenho feito isso, me orgulho muito, quando nós nos reunimos lá no gabinete em Florianópolis com a minha equipe, numa mesa dessa aqui, a gente conversa e tem uma ideia de uma lei ou de uma iniciativa, a minha pergunta inicial sempre é, isso aqui vai impactar na vida das pessoas? Vai fazer a diferença lá na ponta? Porque se a resposta for negativa, a gente nem continua, já deixa isso de lado e vamos para o próximo. Então é isso que eu acredito, não adianta, como fizemos a grande discussão na questão do consegue, do grande conselho de segurança, daqui do grupo de trabalho criado em que a Assembleia Legislativa está liderando, isso foi uma fala de todos os deputados, minha inclusive lá, na reunião de líderes em que fizemos, nesse sentido, não adianta a gente ficar aqui achando um vai ser pai da criança, o outro vai ser o salvador, não, gente, vamos decidir e efetivamente fazer o que vai dar uma diferença lá na ponta, não adianta a gente ficar aqui discutindo e não chegar a lugar nenhum. Bom, vou falar um pouquinho sobre política, política partidária, a gente tem falado muito sobre política, mas agora vou falar um pouquinho sobre política partidária, sobre eleições. Quando eu lhe apresentei, eu tomei o cuidado de dizer que o senhor foi eleito pelo PTB, o senhor está no PTB ainda porque eu não sei como é que está a situação do partido. Sim, estou, estou. Bom, o PTB não vai, o senhor não deve ficar no PTB, isso é porque até o PTB eu acho que está num processo de fusão, de unidade, como é que está essa situação e como é que está o seu encaminhamento partidário? O que acontece, o PTB realmente está num processo de fusão com o Patriota. Esse pedido já está desde o final do ano passado no TSE, precisa homologar ali, e não saiu ainda. Isso está gerando para a gente até uma dificuldade de criar partido. No meu caso, no caso do Kennedy Nunes, que ainda é o presidente estadual do partido, gera essa dificuldade porque a gente não consegue falar com os pouquíssimos vereadores que temos no estado, algum só, e chamar mais gente para o nosso partido porque aí eu acabo me tornando uma referência. Então os vereadores, poxa, já temos um deputado e me procuram lá. Inclusive, vários vereadores de outros partidos já me procuraram, dizendo que tem interesse de vir para o PTB por conta principalmente da minha presença na Assembleia Legislativa. Mas a gente tem essa dificuldade porque eu não consigo dizer para eles qual vai ser o futuro do partido se nem eu sei. Justamente porque essa pendência que está lá da fusão. Então isso tem criado essa dificuldade no sentido da gente conseguir chegar numa resposta. E aí a gente tem visto que o PTB não conseguiu alcançar o número, aquela cláusula de barreira. Então não teve o número de candidatos suficiente. E aí vai ter uma série de dificuldades depois que não tem acesso a fundo, não tem acesso a tempo de TV. Então isso tudo vai dificultar depois com certeza a vida de qualquer candidato. Eu imagino que não faltam convites. Não, não faltam convites. E aí? Não, assim, eu estou muito tranquilo, sabe Alexandre? Eu estou no mandato e estou trabalhando muito e ouvindo e conversando. Então o que eu gosto muito da política é nesse sentido. E falava antes que eu queria sentar a mesa para a gente conversar. Então tenho sim ouvido bastante colegas, inclusive parlamentares, representantes de partidos, mas eu não tenho pressa pessoal. Eu tenho pressa pela sociedade. As pessoas não podem esperar muito. Mas a minha condição eu não preciso trocar de partido já. Eu estou lá num mandato, estou exercendo e quero continuar trabalhando. Na eleição que a gente fez no começo do ano, o senhor falou que eu perguntei qual seria o seu papel no processo eleitoral, se o senhor seria candidato, o senhor disse que não tinha decidido, mas que o senhor queria participar, que é influenciar de algum modo. Para isso é importante ter uma definição o quanto antes, o senhor disse que não tem pressa, mas a questão partidária o quanto antes. O senhor pensa em talvez é isso? Bom, eu vou para um partido mais estruturado, tem muitos partidos bons aí, que estão catando pessoas. O senhor hoje é uma referência local, é referência regional. Então, insistindo nessa pergunta do seu futuro partidário e ainda complementando com relação, como é que vai ser a sua atuação no processo eleitoral do ano que vem? É candidato ou não? Sim. Eu jamais diria não para a minha cidade, para a minha comunidade local. Mas isso ainda é muito cedo no sentido dessa divulgação. Por exemplo, se eu ficar no PTB e a gente continuar no PTB, eu posso fazer parte de uma coligação, apoiar outros candidatos ou até mesmo ser, quem sabe, o candidato a prefeito, mas isso precisa ser construído, sabe, Alexandre? Eu não gostaria de impor. Eu não tenho essa questão de eu quero ser ou eu vou ser. A gente precisa ouvir, precisa ver o que a comunidade quer, o que as pessoas desejam e eu quero participar. Isso eu não abro mão. Continuo querendo. Agora a pergunta se serei ou não candidato, hoje eu não consigo responder justamente nesse sentido, porque tem pessoas que votaram em mim que dizem assim, poxa, delegado, você acabou de ser eleito para deputado, então faz o teu trabalho, continua o mandato, quem sabe mais para frente. Tem outras pessoas, pô, se você já está fazendo excelente trabalho como deputado apenas no início do mandato, imagina como prefeito. Então isso tem acontecido bastante, essas conversas, são inevitáveis, essas conversas, mas eu tenho muita serenidade nesse sentido, sei que uma decisão deve ser tomada, ainda não sei em que prazo, se precisa ser mais cedo ou mais tarde, mas que todas as conversas que me procuram, pré-candidatos, outros, enfim, tem me procurado, a gente conversa e eu quero sim estar presente num projeto grande para Blumenau. Bom, vamos lá deputado, duas perguntinhas bate bola para a gente encerrar. A sua avaliação desse primeiro semestre do governo Jorginho Mello? Eu não tenho uma referência de outros governos porque é a primeira experiência lá na Assembleia. Mas como cidadão já está... Mas tenho sim visto que o governador ele tem cumprido as suas promessas e tem buscado fazer aquilo que ele disse que faria enquanto governador. Isso na minha opinião já é um grande passo. contente ou não todas as pessoas, mas acho que isso sim já demonstra que ele tem cumprido as promessas. Enquanto cidadão você fala o político promete e não cumpre. Então o governador tem sim, tem um alinhamento muito bom, um atendimento com os deputados, o prestígio com os deputados, ouvir os deputados. Isso é muito importante porque ele sabe que não governa sozinho, embora ele seja o chefe do executivo, ele precisa de todo o staff, de um apoio político isso tenha atendido. Eu vejo com bons olhos e avalio muito bem o governo nesse primeiro semestre. Qual sua avaliação sobre os primeiros sete meses do governo Lula? Para mim um desastre porque quando a gente fala e o presidente e o ministro eles começam a dar começam a dar não, eles deixam muito claro que não deixaram ainda o palanque das eleições. Isso é horrível. A gente precisa pensar Brasil, a gente precisa discutir propostas e ações e não vejo isso. Infelizmente eu vejo ainda quem está no poder usando desse poder para prejudicar ou para perseguir ou seja lá o que for para fazer e não para falar Brasil. Eu gostaria muito de ver os nossos representantes maiores, um presidente da república, os ministros do Estado, quando são indagados sobre qualquer outro personagem que lhe são opostos, a resposta deveria ser a seguinte, deixe isso para lá que nós precisamos pensar o Brasil. Eu quero discutir as propostas que são importantes para o nosso povo porque tem gente precisando de ajuda lá na ponta. Infelizmente isso eu não vejo dos atuais representantes, seja do governo Lula, de outros ministros, mas especificamente da área da segurança que acompanha bastante. Então nesse sentido eu afirmo que é desastroso esse início de governo porque a gente não vê realmente acontecer o que as pessoas estão esperando acontecer aqui na ponta. Deputado Egídio Ferrari, obrigado pela entrevista, bom trabalho nesse segundo semestre. Obrigado Alexandre. Também convido as pessoas, para quem ainda não conhece o nosso trabalho, procurar nas redes sociais, na internet, o site e principalmente seja do delegado Egídio ou de qualquer outro representante, cobre, participe do mandato para aí sim poder ter a resposta do que a gente está fazendo lá. Obrigado. Esse é o Informe Blumenau Entrevista, abrindo espaço para todas as correntes de pensamento e lideranças de nossa região. Um grande abraço, até a próxima.